Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E viva Clélia! Viva! Ai gente, pra que essa gritaria? Deus me livre ter amigos assim. Mas Clélia, é o seu aniversário. É, mas eu preciso fazer um comício pra isso. Basta vai dizer, feliz aniversário Clélia! Gente, eu guardei todo o meu salário pra esse dia tão especial. Ai gente, mas que lugar horroroso é esse, de creme. Aquele mercado é lindo Clélia, ali tem muitas promoções. Lembra aquele vestido do ano passado que eu comprei no seu aniversário? Eu comprei ele ali. Ah é, aquele vestido que você falou? Nossa, é chiquérrimo. Minha cachorra deitou em cima, no outro dia acordou com sarro, tá? Clélia, você prefere churrasco ou pizza? Churrasco? Pizza? Ai, eu prefiro ter um tétano! Amanhã eu tenho uma reunião importante, tá? Mas Clélia, você é incrível! Gente, eu tive uma ideia. E se nós fizéssemos um coquetel? O que vocês acham? É uma porra. Ah, só se for coquetel molotov, né Ben? Pessoal, eu tive uma ideia. E se a gente fizesse a noite da sopa tropical? Legal! Lembra daquela vez que a gente levou a clélia pra Havaí? Eu tive que vender o meu carro pra isso! Ah! Naquela noite, meu estômago quase saiu pela boca por causa daquela sopa. A minha faringe pegou uma inflamação, meu zófago deve ser transplantado e eu fiquei duas semanas comendo filuanos. Clélia, mas Clélia, você só nos menospreza. A gente tentando fazer uma festa linda de aniversário pra você. É. Ah, não tenho culpa se vocês não aguentam minha franqueza, meu amor. A gente tentou.